Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o trabalho como princípio educativo. Nós vamos discutir um pouco sobre esse conceito. Antes da gente começar essa discussão sobre o trabalho como princípio educativo, nós vamos comentar um pouco sobre educação politécnica. Educação politécnica é um conceito marxista. Esse debate ganhou força mais ou menos na década de 1980 aqui no Brasil com Saviani quando ele ministrava o curso de doutorado em educação. Ainda ministra, mas naquele período ele já fazia isso. Esse conceito é baseado em teóricos como Gramsci e Manacorda, que são pensadores estudiosos italianos. Para criar o curso técnico na área de saúde da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, lá pelos isos de 1988, deu-se início a um debate muito intenso para criar um projeto que diferenciasse a educação e a formação dos trabalhadores. Os pensadores da época então eles pensavam o seguinte, que a Escola Politécnica exige o que? Um projeto de sociedade não excludente, que era desviado da dualidade entre educação propedeutica e formação profissional e que colocasse o ser humano como centro do processo educativo e não o mercado. Então a Escola Politécnica ela requer essas três premissas para que ela ocorra. Portanto, a construção de uma concepção Politécnica de educação necessariamente deve, primeiro, estar embasada em práticas pedagógicas concretas. Segundo, ela deve romper com a profissionalização estreita, ou seja, aquela formação técnica meramente de treinamento. E também deve romper com a educação geral, propedeutica, livresca e descolada do mundo do trabalho. Essa é uma concepção de educação que a gente está chamando aqui de educação politécnica. Bom, o trabalho como princípio educativo, ele exige a seguinte reflexão. Primeiro a interação, trabalho-educação. Não há como se desvincular o trabalho da educação. Ele também tem que ter um caráter formativo, o trabalho tem um caráter formativo. E a educação é uma atividade humanizadora que desenvolve todas as potencialidades humanas. Quando a gente fala todas as potencialidades humanas, a gente diz respeito a não somente a aprendizagem de conteúdos específicos específicos. Por exemplo, o técnico aprende a modular uma peça, ou a trabalhar no computador, com algum programa específico. Mas ao mesmo tempo ali, ele está construindo a sua humanidade, ele está construindo outras potencialidades. Por exemplo, ele está aprendendo a interagir com seus pais, ele está desenvolvendo uma consciência mais crítica, mais cidadã. Então, quando a gente fala em trabalho como princípio educativo, a gente percebe que nas relações do trabalho, onde o trabalho se desenvolve, o aluno também está se formando como um ser humano. Historicamente, o que acontecia? Para garantir sua sobrevivência, o ser humano utilizava-se dos bens da natureza. Então, era por meio do trabalho. Por meio do trabalho, o que ele fazia? Ele produzia as suas ferramentas para a produção e também produzia outros bens. Produzia vestuário, moradia, alimentos. Muito bem, isso ele fazia para garantir sua sobrevivência. Só que, além disso, dessa produção desses bens, ele também produzia conhecimento. Essa era a visão marxista, né? Que, pelo trabalho, o homem se desenvolvia tanto materialmente como ser humano, produzindo também o seu próprio conhecimento. Contudo, quando o trabalho é colocado a serviço de outros, aí surgiram outras formas de dominação. Lá na Antiguidade, as palavras trabalho, labor, em português, work, em inglês, travel, em francês, arbeite, em alemão, tem a mesma raiz. Esforço, fadiga, pena, sofrimento, pobreza. E eram atividades que, na Antiguidade, se manifestavam, se materializavam nas fábricas, conventos, nas fábricas, prisões, e não havia salário. Então, não era uma atividade remunerada. Na fase moderna, a palavra trabalho ganhou um novo sentido, bem mais positivo. Por exemplo, John Locke, foi um filósofo inglês que idealizou o liberalismo, ele considerava trabalho como fonte de propriedade. A pessoa trabalhava e garantia sua posse, por exemplo, da terra. Então, ele, pelo trabalho, ele obtinha propriedades, moradia, posses de terra e etc. Para Adam Schmidt, que foi o pai da economia, o trabalho representava a fonte de toda a riqueza. Então, pelo trabalho, o ser humano angariava a sua própria riqueza. Para Karl Marx, o trabalho representava a fonte de produtividade e expressão da humanidade. Então, o homem produz e, nessa produção, ele expressa toda a sua humanidade. Mas, Marx fez ser veras críticas ao modo de produção capitalista e às condições implícitas nas relações entre o trabalho e o capital. Veremos. Então, Karl Marx, ele criou dois conceitos muito importantes. Valor de uso e valor de troca. Partindo do momento em que o capitalismo se instaura na sociedade burguesa, o valor de uso, ele assume os seguintes sentidos. Os objetos são produzidos, geram satisfação humana, contribuem para a formação de uma determinada cultura e se desenvolvem nas relações sociais. Ele cria uma situação de sociabilidade. Esse é o sentido do trabalho como valor de uso. Porém, na sociedade capitalista, o trabalho, ele assume um valor de troca. Sentido de valor de troca. Aqueles objetos produzidos se tornam mercadorias trocadas pela força de trabalho. Ele ocorre em relações de submissão, exploração de quem produz e de dominação por parte de quem se apropria do produto e da força de trabalho. Por exemplo, vamos tomar como exemplo o caso das paneleiras aqui de Vitória. O trabalho daquelas paneleiras seria um valor de uso ou seria um valor de troca? Analisando, as paneleiras, elas produzem panelas de barro. Ao produzir aquelas panelas de barro, elas têm uma satisfação. Que tipo de satisfação? Elas estão ali reunidas em grupo, elas saem em busca da produção de conhecimento para produzir aquela panela, elas vão até o barro, coletam argila, elas produzem aquele vaso, tem toda uma arte envolvida na produção daquele barro. Enquanto ela está produzindo aquela panela, ela está praticando a sua criatividade, seu poder artístico. Quando a gente produz uma arte, a gente esquece de tudo, a gente não pensa. A gente está totalmente absorto por aquele objeto sendo produzido ali. E nessa produção, ela ganha satisfação. Por quê? Além dela virar o objeto sendo materializado a partir de um barro, virando uma panela, que será útil para muitas pessoas, ela se satisfaz, se compraz naquela atividade. E gera uma cultura. As paneleiras e suas panelas têm uma força cultural bastante expressiva aqui na nossa comunidade. E também ela se desenvolve ali nas suas relações sociais. Então, a partir daquele objeto produzido, ela conquista a satisfação pessoal, financeira, logo, humana, para garantir a sua sustentabilidade e sua sobrevivência. Mas ela faz isso de uma forma mais prazerosa, de uma forma muito mais autônoma. Ela não está sujeita à dominação. Ela define o seu próprio tempo. Vamos pensar agora numa trabalhadora de uma fábrica de costura, no polo industrial. Ela recebe um bloco de tecidos cortados, para confeccionar, por exemplo, uma camisa. Aqueles tecidos que já estão cortados, ela simplesmente vai fechar e costurar, e vai passar para outra, que vai fazer outra fase do trabalho. Quando ela pega aquele tecido cortado, ela foi tolhida da sua capacidade de criar. Ela foi tolhida da sua capacidade de gerenciar o seu próprio tempo. Ela tem que produzir, costurar, digamos, mil camisas em X tempo. E ela ganha por aquele trabalho ali. Ela tem que trabalhar oito horas por dia. Quando a fábrica está precisando de produzir mais, tem uma demanda maior, ela tem que trabalhar um pouco mais. Então, ela não gerencia o seu próprio tempo, não cria, e tem uma maior dificuldade de se relacionar com os seus colegas ali. Existem relações, claro, que perpassam uma fábrica de roupas, porém, não é uma relação com tanta liberdade quanto a das paneleiras, que são donas do seu próprio negócio, por exemplo. Então, já se criou ali, entre o dono da fábrica e a costureira, uma relação de dominação e de submissão. Aquele objeto que era a camisa, ele não é mais um objeto que faz parte do contexto social daquela costureira. Ele é um objeto que vira uma mercadoria. E é uma mercadoria que é trocada por uma força de trabalho. Daí o nome valor de troca. O trabalho dessa costureira é um trabalho designado por Marx como valor de troca. Essa relação de submissão, ela gera lucro para quem? Para o dono da fábrica. O lucro maior é do dono da fábrica. Portanto, Marx criticou esse modo de produção. Agora, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho para assistir a dois documentários. Um sobre as paneleiras aqui do nosso estado e outro sobre o trabalho na fábrica. Aqui a gente não mostra uma produção de camisa, por exemplo. É uma produção de um outro objeto. Uma fábrica que não se conhece de onde vem essa realidade. Mas ela reflete bem isso que foi falado aqui. O tanto que um trabalho contribui para a humanização de um sujeito, que é o caso das paneleiras, e o outro trabalho contribui para a dominação, domesticação e alienação. Daí Marx criou o conceito de alienação. Quando o trabalho se torna um valor de troca, o sujeito que executa aquele trabalho fica totalmente alienado. Então, nós temos aí que o trabalhador é separado. Separado do seu próprio fazer e da riqueza gerada pelo seu trabalho. O trabalhador da fábrica, principalmente, no sistema fordista, telorista, ele não assume as mesmas características de um trabalhador artesanal. Porque ele trabalha com peças, ele só está preso a uma fase daquele trabalho e ali ele vai se alienando. Porque ali ele não tem possibilidade de interagir culturalmente, socialmente, com seus pares e muito menos de reivindicar direitos. Ele não tem como perceber que ele está perdendo direitos. Direitos de ser humano. Nós vamos observar que no regime atual o trabalhador não mudou muito da época da escravidão, século XIX, para cá. Hoje nós observamos aí que diferença tem entre essa figura 1 e essa figura 2. Na figura 1, que se passa lá pelos idos de 1880. E a figura 2 é uma figura representativa de um trabalho nos dias atuais. Tanto a 2 quanto a 3. Na figura 2, nós temos aí um trabalhador da cana, que executa um trabalho bem análogo ao trabalho escravo. Mal remunerado, em condições insalubres. E na figura 3, nós temos aí um trabalhador da concessão civil morto. Então, não houve uma mudança no mundo do trabalho ou no mercado de trabalho do século XIX até os dias atuais. Ou talvez a situação não... Parece que a situação mudou, mas não mudou muito. Quando a gente sabe, a gente encontra diversas notícias de trabalhadores que são descobertos aí em situações bastante degradantes, análogas ao trabalho escravo. Basta entrar no site do Ministério do Trabalho, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, como está disponibilizado aí na fonte, onde essas situações estão corriqueiramente acontecendo no nosso país. Bom, atualmente, a gente observa que, do século XIX para cá, a sociedade de conhecimento, com as mudanças, os avanços tecnológicos, também não trouxe umas condições mais propícias ao trabalhador. A gente pode observar aí, por exemplo, um trabalhador, essa figura 1, ele está exausto sob uma mesa, abarrotada de serviço, seu computador do lado e ele deitado ali. Isso reflete muito a situação dos bancos, dos bancários hoje. Hoje nós sabemos que os bancários vivem em situação de trabalho extremamente desgastantes. Existem estudos já mostrando que entre os bancários há um índice de suicídio bastante grande. Isso não é revelado. Aí nós temos na figura 2 uma reivindicação, um cartaz pedindo pelo fim da terceirização e por melhores condições do trabalho dos bancos, sindicatos dos bancários. Nessa figura 3, nós temos aí uma trabalhadora, uma charge de uma trabalhadora em frente à sua mesa de trabalho e ela traz um pé quebrado, engessado e trazendo consigo o soro. Isso é uma forma exagerada de mostrar como o trabalhador ele é desrespeitado nas suas limitações físicas. Agora nós temos aí nesse quadro, isso aí foi um dado retirado da revista Galileu, mostrando as fábricas, as empresas do vestuário brasileira que apresentam trabalho escravo, que usam trabalho escravo. Então nós temos aí diversas lojas, diversas marcas, Marisa, Collins, pernambucana, Zara e mais recentemente nós temos essas outras. Essa pesquisa é uma pesquisa de 2013, quer dizer, bem recente, mostrando que ainda existe o uso de mão de obra escrava, em condições degradantes. foi noticiado aí pela mídia há pouco tempo que grupos bolivianos eram largamente utilizados para a produção de situações degradantes de trabalho. Com os debates da Constituinte de 1988 para cá, discutiu-se a nova LDB. Os pesquisadores e educadores daquela época começaram a discutir como é que a educação e o trabalho seria inserida na lei. Para esses pensadores havia uma questão importante. Se o trabalho pode ser alienante e embrutecedor, como pode ser princípio educativo e humanizador? Essa foi um mote levantado por esses pesquisadores. Então esses estudiosos vislumbravam uma escola que, primeiro, não tivesse apenas fins assistenciais e moralizantes como aquelas criadas lá em 1909, na época da criação das nossas escolas técnicas, que foram criadas com o fim de retirar aquelas crianças que eram os desvalidos da sorte, que estavam vivendo à margem. E que também não se limitasse a preparar para o trabalho nas fábricas, as exemplo da iniciativa do Sistema S, que foi criada lá pelo governo Vargas. Esses estudiosos pensavam também numa escola que não era apoiada no mero tecnicismo, voltado e centrado no mercado de trabalho, que foram os moldes das escolas técnicas que vigoravam naquela mesma época de Vargas. Nesse passo surgiu a LDB, que prevê uma educação profissional integrada para o pleno desenvolvimento do educando, visando prepará-lo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho articulado com a educação geral. Então, para esses pensadores, tinha que existir uma forma de produzir um curso onde o trabalho não se desvinculava da formação geral. No entanto, a gente observa uma ambiguidade da lei. Ela trouxe avanços, mas ela também veio acompanhada de alguns retrocessos. Por exemplo, no artigo 36, ela diz que a educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. 1. Articulada com o ensino médio. E 2. Subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, o que a gente observa aqui? No primeiro momento, ela cria uma articulação, formação profissional junto com o ensino médio. Mas, logo em seguida, ela permite que os cursos sejam subsequentes. Logo, essa tendência foi concretizada com o decreto 22.08 de 97, que diz o seguinte, no seu artigo 5º, a educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial. Então, ela já diz que ele é independente do ensino médio. Então, nós sabemos que se o trabalhador busca uma educação profissional que desvincula o ensino médio do trabalho, do mundo do trabalho, a escola está abrindo mão de fazer essa integração. Ainda que ele tenha o ensino médio e faça um curso subsequente, não é uma forma sistematizada que propicia a articulação das questões do mundo do trabalho que passam por questões sociais, pela cultura, pelos conhecimentos científicos da formação geral com as questões técnicas envolvidas na própria prática daquele curso. Então, em 2004, houve uma transição entre os governos FHC e Lula onde foi instituído o decreto 5.154 de 2004. E ele revoga o 2208 e traz de volta uma nova possibilidade de integração do ensino médio e a educação profissionalizante de nível médio. Alguns educadores brasileiros, pesquisadores da área trabalho e educação fundamentam suas ideias em fontes básicas, teóricas, conceituais. No primeiro momento, esses pesquisadores estão focados em alguns pensadores que tinham uma visão marxista e gramistiana. Quem são eles? Manacorda, que é italiano, Acácia Quenzer, Galdêncio Frigoto, Paulo Nozella, José Rodrigues, Lucília Machado e Demerval Savioni. Eles concebem uma educação profissional baseada no trabalho como princípio educativo e defendem a educação politécnica e de formação integrada. No segundo momento, os pensadores sem abrir mão da vertente gramistiana, a base teórica é sustentada na ontologia do ser social desenvolvida por Lukács. Quem são eles? Leandro Konder, Maria Ciavata, Ricardo Antunes e José Lessa. Esses pensadores, eles se basearam nas teorias preconizadas por Lukács nesse segundo momento de pesquisa. Contudo, eles não abriram mão da vertente gramistiana de pensamento sobre o trabalho. Então, vamos falar um pouco sobre Gramsci. Gramsci criou, entre outros conceitos, conceitos de escola unitária. O que seria escola unitária? É uma escola que se expressa na unidade entre instrução e trabalho. Ele não separa o trabalho da instrução. Ele chamava de educação geral de instrução. A escola unitária, ela prevê uma formação em que os homens aprendem a produzir, mas também sejam capazes de serem dirigentes e governantes. Então, Gramsci, ele ultrapassa a visão de cidadania, de reivindicação de direitos apenas. mas ele pensa num trabalhador que já adquire força e capacidade para assumir a posição de dirigentes e governantes. Seria necessário, então, para isso, tanto o conhecimento das leis da natureza, ciências naturais, ciências humanas, mas também do conhecimento de uma ordem legal que regulava a vida daquela sociedade. Então, Gramsci pensa naquele cidadão politizado, político, que além de ter o conhecimento das leis das ciências humanas e das ciências naturais, ele também primava para construir uma formação política daqueles cidadãos. No Brasil, Saviani, ele assume um papel importante quando ele defende a escola politécnica. Nessa defesa, ele propõe o quê? Que é uma concepção, ele se opõe, nessa defesa, ele se opõe à concepção capitalista burguesa, baseada na fragmentação do trabalho em funções especializadas e autônomas. E defende a politecnia, que postula o trabalho desenvolvido numa unidade indissociável, os aspectos manuais e intelectuais, para a Saviani, então, todo o trabalho humano, ele requer um trabalho manual e um trabalho intelectual. Então, nós temos aí um grupo de pescadores. Para que esses pescadores cheguem a concretizar esse trabalho, eles precisam ter conhecimento de como manusear uma rede, das condições atmosféricas e climáticas, do mar, dos peixes, enfim, e de comercialização logo em seguida. Então, ele requer todo um conhecimento da base de conhecimentos naturais e sociais e, então, o trabalho, ele se constitui numa produção material e intelectual. isso está na própria origem do entendimento da realidade humana enquanto constituída pelo trabalho. Logo, o trabalho com princípio educativo, ele traz consigo possibilidades de se aprender, não somente um ofício, mas todos os saberes que estão envolvidos e articulados intrínsecos àquele ofício. Já Frigoto traz uma análise de cunho político. Frigoto diz, então, há que se preocupar com as condições em que o trabalho e a educação são concretizados na sociedade capitalista brasileira. Então, ele chama atenção para que a gente se preocupe com essas condições e como a escola articula os interesses da classe trabalhadora. Assim, Frigoto faz a seguinte provocação, é preciso pensar a unidade entre o ensino e o trabalho produtivo. E aí, como é que a gente vai fazer isso na escola profissionalizante? Como que a gente pode articular ensino e trabalho produtivo? Daí, eu deixo, então, três questões para vocês refletirem. A primeira dela é a seguinte, a educação profissional está modelada numa visão de treinamento para o trabalho simples e especializado para os trabalhadores e seus filhos? segundo, é possível recuperar para todos a dimensão do conhecimento científico e tecnológico da escola unitária e politécnica? E a terceira questão, é possível introduzirmos nos currículos da EPT a crítica histórico-social do trabalho em um mundo onde vigora o sistema capitalista? E aí está, pessoal. Essa foi, então, a exposição que eu tinha para vocês hoje. A partir dela, vocês podem ler os textos e fazer as tarefas propostas para essa semana. Sucesso nos seus estudos! Abertura Abertura Abertura